Pai Santo Devolver a minha mocidade Ou por tudo me faça esquecer Eu não quero é morrer de saudade Das proezas de um feliz passado De um velho magoado só Deus é quem sabe Aqui faço mais este pedido Não contando o meu tempo de outrora Me despeço da minha existência Desse mundo eu pretendo ir embora Ao sentir os desgastes da vida Ao me ver no fracasso de agora Do passado só resta lembrança Quem me fez eu chorar nesta hora Quando um dia cessar o meu pranto Me leve Pai Santo pro reino da glória Passo o dia na minha cabana Na soleira da porta sentado Refletindo o dia meizião Suspirando o meu feliz passado Meus cabelos já parecem painas Pois tem gente que acha engraçado Diz que as rugas que cobrem meu rosto Representa o mapa do estado Mas os riscos que trago na face Demonstra o desgaste dos anos contados Assim foi o meu Deus minha prece Não podendo atender meu pedido O destino que a mim tu me deste Eu por mim já darei por vencido Se voltasse minha mocidade Eu entrava no jardim florido Na velhice confesso a verdade É tu perdido Deixo o mundo mas deixo meus versos Pra esse poeta não ser esquecido